Olá, tudo bem? Vamos ensinar você a trocar a sua sonda Clic Signer. É importante observar que abaixo da sonda existe uma estrutura branca. É ela que deve ser removida do receptor. Para segurar o receptor durante este procedimento, mantenha-se segurando firme na parte metálica do receptor. Atenção para essa orientação, pois se você segurar no fio, isso pode partir e danificar seu receptor. A posição é na parte metálica. Com a outra mão, faça movimento na parte branca de alavanca para remover a sonda. Caso a sonda esteja suja de cera, utilize um papel seco, segurando na parte branca de forma firme e com o mesmo movimento de alavanca, remova a sonda. Para colocar a nova sonda Clic, observe no centro da sonda a entrada do receptor, posicione-o nesse espaço e escute o Clic. É importante ouvir o Clic para que a peça fique presa ao receptor. Pronto! O seu aparelho está pronto para uso.